Produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, a 87FM Litoral apresenta Voz da Comunidade. Apresentação Seuênio. Apresentação Bom dia, meus amigos, minhas amigas de Maracajaú. Hoje é quarta-feira, 20 de setembro. Quero convidar a todos vocês para fazer parte do programa A Voz da Comunidade. É um programa onde você dá sua opinião, fica bem informado. É de tudo que acontece no seu município e na sua comunidade. Participe pelo telefone 996-94-4007. 996-94-4007. Ou mande uma mensagem ou um áudio, certo? E seu nome será bem preservado. Aqui ninguém expõe o nome de ninguém, tá entendendo? Você faz um áudio, você manda uma mensagem. Agora, se alguém mandar um áudio para o programa A Voz da Comunidade, ou pedir para mim passar um áudio, não mande com voz distorcida. Não. Se você faz um áudio, se você quer denunciar, é porque você está mal satisfeito com a situação. Se você quer cobrar alguma coisa para a sua comunidade, para a sua rua, para alguém que está precisando e que o poder público faz vista grossa, você está certo, você está correto. Acabou aquele tempo de falar por trás da porta, gente. Você pode se expressar e dizer, olha, está errado, senhor prefeito, senhor vereador, senhora prefeita, não é assim, você falou que o negócio ia ser bom, mas está péssimo. E ninguém vai te bater, ninguém vai te prender, ninguém vai te excluir da sociedade, não. Agora, voz distorcida, eu não acho legal. Ou você está com medo, ou você faz parte do grupo. Não é? Do grupo dos errados. Porque, para mim, não existe grupo de oposição, grupo de... Não, eu aqui, o sistema litoral de comunicação, não tem partido. Não tem partido. A gente aqui está do lado da verdade, está do lado da informação. É. Está do lado da informação. Do bem-estar. Bem-estar comum da sociedade, da comunidade, do município. Por isso, eu quero até parabenizar a prefeita, a Nira, por ela ter tomado, através do professor Carlos, que começou, dentro das condições financeiras dele, que ele conseguiu, com os amigos, com os empresários daqui, cimento e concreto, e tapando aqueles buraquinhos, que já melhorou. A prefeita viu que a obrigação é dela, é dela, que alguém estava fazendo mal feito, estava fazendo paliatismo, porque ela não estava por dentro do negócio, vamos dizer assim, não estava, talvez, sabendo que a estrada estava naquela situação. E ela foi lá e mandou o pessoal fazer o serviço, parabéns, é legal, é apoiado, porque preste atenção, você corta um pneu, aí você gasta quatro, dependendo do carro, eu pelo menos, o meu é quatrocentos e pouco, é, quase quinhentos, ó, a feira. É, é uma suspensão, aí é dinheiro para danado, outro dia o menino ali gastou três mil e quinhentos reais. olha aí. E sem contar que eu estava conversando com um mercânico de boa qualidade, velhinho, velhinho tem mais de cinquenta anos de, só de, de profissão de mercânico. E ele disse, hein, o problema do buraco é que quando o, o, o carro, o, cai dentro do buraco, é, o que que acontece? Dá um choque no, no motor e a correia dentada, normalmente, ela, ela vai enfraquecendo, porque ela vai esticando, entendeu? O carro, o carro caiu dentro do buraco, aí o motor dá aquele, então a correia dentada, o impacto é nela, também, na base do motor e dá o impacto também na correia. Então, vocês que estão no, 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 no poder, vamos organizar, porque é um, é muito bom, você tá numa estrada onde você sabe que não vai, é, não vai de repente fugir do buraco que tá de frente com outro carro, você saber que você vai chegar com o step do seu pneu em casa lá, deitadinho lá na mala, não vai parar nas estradas pra, pra ter que montar, por falta de responsabilidade ou atenção, às vezes é atenção, porque eu vou dizer uma coisa, eu sou honesto em dizer, esta, a, 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 a prefeita Aníria está muito mal assessorada, muito mal assessorada, eu digo pela seguinte forma, tem, tem uma turma que fica só, entendeu como é que é o negócio? Sentindo o ar do poder, tá no cheiro, não quer fugir dali, não quer fazer uma crítica, não quer fazer uma reclamação, pra que, talvez, ela se irrite, diga, ah, você tá, tá, tá botando defeito do meu trabalho, na minha administração, tá fora, aí prefere ficar calado, isso eu tô falando mais com os vereadores, e os secretários também, secretários também, tem o, tem o direito de sair fiscalizando, olhando o que é que tá precisando de fazer, olha, caiu uma caixa d'água no Recife, cai em Natal, cai em Maracajá, também, tem uma ali, na, na, na comunidade, que uma coluna já perdeu trinta por cento da, 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 da sustância dela, do concreto, e aí ferro também já rompeu, a outra também tá aí no, no mesmo estilo, é, é, o aparelhado do, do, do concreto está caindo, e já está no ferro, uma já rompeu, não é? Dá pra ver a olho nu, e a outra tá no mesmo, então ali, gente, é um desastre anunciado, é um desastre anunciado, o diretor do SAI, o Jânio, ele é um cidadão que ele tem uma, ele tem boa vontade de fazer, viu, prefeita? É, o Jânio, é um dos melhores diretores que o SAI já, ele tá sempre lá, olhando na obra, e vendo, prestando atenção, meio dia em ponto, o cara tá lá no sol, olhando se o serviço tá sendo feito, correndo atrás, ah, mas o SAI independente da, não, não, não é independente da professora, da, 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 da prefeitura, porque quem põe o diretor do SAI, é, o gestor, é, então, se eu tenho o poder de colocar uma pessoa da minha confiança ali naquela secretaria, naquele órgão, eu tenho responsabilidade com aquele órgão também, aumentar o preço da água, por, por onde eu já passei, morei, conheço, visitei, a, a área de serviço do SAI, a muradinha, com o portão, pintadinho, normalmente, as pintas de azul, aqui em Maracajau, pelo amor de Deus, não tem uma, um só, é, uma bomba dessa, uma caixa, que tenha, um tijolo, eles fazem no começo, cai e acabou, acabou, ninguém tem a responsabilidade de dizer, não, caiu, vamos levantar, vamos, vamos ajeitar, vamos organizar, porque finalmente, é uma empresa que entra dinheiro, não é? entra dinheiro, se alguém não paga, é, também, descuida do SAI, repara se ninguém quer botar um gato de energia, porque a cozerne chama a polícia e, e, e atoa, por roubo, está roubando energia, a água também, por que é que eu tenho que pagar para os outros? por que é que eu tenho que ficar sem água por causa dos outros? ah, cortei aqui, vou levar até, corta lá no pé do cano, contra ninguém não, contra, é, é, as pessoas que lesam, e depois se acha com o direito de fazer vídeo com isso, aquilo, outro, se não, eu conheço gente aqui, que tem piscina, e não paga água, é, não paga água, e no outro dia, quando quer tomar, os amigos vêm, é um montão de água jogado aí no meio da rua, ninguém fiscaliza, ninguém toma as providências, seja quem for, seja quem for, direitos iguais, justiça para todos, mas não, eu sou, eu sou um vereador, eu sou um secretário, eu sou um, lá da panela, lá do poder, aí eu tenho esse direito, de encher a minha piscina, depois que, lavar bem, aí joga no meio da rua, não é, pagar que é bom, nada, é erradíssimo, é erradíssimo, eu vi um vídeo, eu vi um vídeo, aonde, o senhor deputado, Luiz Carlos, Luiz Eduardo, Luiz Eduardo, deputado estadual, que teve três mil e seiscentos votos em Macharanguape, e se acha um líder, olha, Macharanguape não tem líder, quem tira setenta, quem tira, trinta, quarenta por cento, não é líder, tira de sessenta por cento, a mais de cinquenta por cento, aí é liderança, ou, em todo, em todo canto, tem, tem os contra, sessenta, setenta, oitenta, não é, mas um líder, que precisa de buscar voto lá fora, porque na sua cidade, não se elegia, nunca, não é líder, e ele falou uma frase, que eu fiquei pensando, ele tem muito respeito, viu deputado, o senhor sabe disso, que ia sair com a prefeita, de porta em porta, porque, o povo, uma turma, que nunca pagou, plantou um pé de coentro, dentro de Macharanguape, Macharanguape não precisa, de plantador de coentro, Macharanguape precisa, de um administrador, de oitenta e seis para cá, não teve um bom prefeito, teve até regular, o senhor foi regular, eu não escondo, o sol com a peneira, o senhor foi regular, Amara Saturnino foi regular, doutor Pedro Henrique, não sei nem se ele é doutor, mas o falecido, o saudoso Pedro Henrique, foi regular, Nubia Costa foi péssima, Manoel Laurino foi péssima, e os outros, mas tem uma história, que até dá um álibi, a esse pessoal que eu disse agora, que foi péssima, não tinha turismo, não tinha turismo naquela época, o turismo veio começar de dois mil e vinte para cá, aliás, de dois mil para cá, o senhor, ex-prefeito, Amaro Saturnino, já pegou o turismo, na época que o turismo funcionava aqui, não preparou, não preparou, a Praia de Maracajaú, para o turismo crescer, não preparou, dona Neidinha, porque eu tenho muito respeito, nada fez, para, o deputado e ex-prefeito, fez uma maquiagenzinha, mas em compensação, não sei, uns culpam ele, eu não sei, não entro nesse setor burocrático, mas que o Manoa fechou, porque não teve incentivo da prefeitura, deixando vários pais de família desempregados, e, o Manoa ainda hoje é falado, eu chego na, eu chego lá na, na, na cidade, onde eu vou, eu digo, conhece Maracajaú, porque eu divulgo, lugar que eu moro, é, é uma vergonha, você trazer uma pessoa para cá, porque não tem nada para ver, a não ser que venha com dinheiro, que vai lá no, lá no parraço, toma um banho, pega um quadriciclo, pega um bug, é, e, 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 não conheço, Maracajó, vai lá, é o melhor lugar do mundo, eu moro aqui, só pode dizer que é o melhor lugar do mundo, se eu não prestar, eu vou embora, agora, que tem incentivo para o turismo, não, o turismo vem lá para o, o portal, o pessoal desce lá, lá mesmo, sobe no ônibus, e volta para, para seus destinos, entendeu como é que é o negócio? Então, não há, não há incentivo para o turismo, não há o que oferecer para quem, para os visitantes, eu vejo o, o prefeito de Seara Mirim, é muito ruim falar das casas dos outros, mas quando se dá um bom exemplo, tem que falar, Júlio César, irmão da doutora Jarliani, ele nunca tinha plantado, perto de coentro não, que eu saiba não, lá em Seara Mirim, mas plantou uma nova Seara Mirim, faz orgulho chegar dentro de Seara Mirim, cidade limpa, que foi reconstruída, que cresceu, as vielas, lá onde eu pensei que nunca ia ser calçado, está lá, calçado bonitinho, o recapeamento, e tudo, não precisa ser plantador de coentro, para ser um bom administrador, precisa ser um bom administrador, precisa ter vontade de trabalhar, precisa acabar com essa mania, de dizer, eu vou lá na porta, leva pendurado no braço, e o pessoal vai me ver, o pessoal vai bater palmas, vai não, acabou aquilo ali, acabou, o voto pelo favor, acabou, acabou, só voto, só voto os apaixonados mesmo, os que tem, na linguagem popular, o pessoal de rabo preso, eu não acho, que deve algum favor, que tem medo de, está entendendo? mas vamos acabar com essa mania, de achar que é dono, do voto do povo, vamos trabalhar pela comunidade, em vez de achar que é dono, o político, ele é funcionário público, o político, ele tem tempo marcado, é quatro anos, que a população dá para ele, se ele for bom, permanece mais quatro, no caso de prefeitos, de gestores, no caso de vereador, pode ficar lá, a vida, mas se trabalhar, olha, tem um exemplo aí, um vereador lá de pureza, o cara foi lá em Brasília, engraçado, vereador aqui, não sabe, ah, tem razão, pode até no Inatal, não saber voltar, é leigo, mas o vereador foi a Brasília, e conseguiu dinheiro lá, e trouxe para o município dele, olha que vergonha, os daqui só sabem, tapar buraco com areia, vereador, tapar buraco com areia, ainda faz um vídeo, respondendo as críticas, ah, pelo amor de Deus, está brincando com o povo, está, é, achando que o povo não tem inteligência, o senhor não comprava, quando, o senhor era, pré-candidato, o senhor comprava cimento, eu fui com o senhor lá, eu fui com o senhor, eu, tapar buraco com cimento e pedra, não foi, botei na carrocinha, fui lá, trouxe, dizendo ao povo que o senhor era o melhor, mas outro dia eu disse para o senhor, disse que o senhor era o melhor, mas o senhor é o pior, o senhor é o pior vereador que já passou aqui em Macharanguapo, isso é a verdade, eu não escondo nada de ninguém, até porque as minhas coisas, minha vida é um livro aberto, todo mundo me conhece, todo mundo sabe meu nome, todo mundo sabe meu procedimento, então, não adianta ele fazer vídeo, se fazendo de vítima, e agora que o senhor ganha um salário até, né, bem aperfeiçoado, para não fazer nada, e na sexta-feira lá, o vereador lá pediu, pediu para o secretário, do meio ambiente, prestar atenção, aquele óleo, a situação do óleo lá no Rio Macharanguapo, aí o senhor só faz, eu me associo, eu ia falar, mas fulano já falou, me associo, deixa de se associar aos outros, vai na frente, cria polêmica, que político é esse, que fica só sentar lá, se associando aos outros, ele vai, e se ele passar, eu passo também, funciona assim não, funciona, vereador tem que ter garra, tem que ter garra, eu vi a vereadora Deise, pedindo lá, um requerimento verbal, falando sobre a escuridão da praça, a escuridão da praça já faz tempo, viu vereadora, não é de ontem não, eu tenho meu amigo Júnior, Júnior de Jéssia aqui, que ó, falou para mim faz tempo, a praia está um breu, eu sempre critiquei, porque botaram uns refletores, e esse refletor nunca acende, e quem paga essa, 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 taxa de energia, somos nós, através da taxa, de iluminação pública, não são vocês, você só precisa, pegar uma empresa, que tem aquele cesto lá, que vai lá em cima, e, e, e mudar a lâmpada, é, que é, é renovado, é, é renovável aquilo ali, aquela lâmpada tem que, tá acendo, repondo elas, agora, botou uma vez lá, queimou e nunca mais foi lá, mas a taxa de iluminação pública, é cobrada, todo mês, essa é que é a verdade, mas a prata escura, a prata escura, se alguém vem de fora, passar um final de semana aqui, quer dar um, uma volta na praça, sentir um alívio, a brisa do mar, no escuro, ninguém vai lá, o pescador, quer pegar o camarãozinho dele, tem que levar um fratilate, quando a praia, devia estar clara, porque tem, tem o refletor, se tem o refletor, então tem que estar aceso, é isso que precisa, administração, assessoria, da senhora prefeita, tem que ver isso, tem que cobrar, cobrar e pedir, e exigir que faça, a vereadora falou, sexta-feira, eu assisto, a sessão, a sessão da Câmara, repara, se foi colocado, e aí, é o descaso, é o descaso, tem que pedir, e ficar na janela, para ver se, 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 o, o fato aconteceu, se, o, se valeu, né, porque se não valer, nada feito, olha, olha, gente, é, nós temos um programa, chamado, A Sua Vez, A Sua Vez, é um programa apresentado pelo jornalista Irã Costa, É todas as segundas-feiras, pelo Sistema Litoral de Comunicação, pela TV Web e também transmitido pela 87 Litoral de Maracajá. E você pode fazer parte desse programa. Gente, vamos cobrar, porque sem que tenha cobrança, sem o pessoal ver que vocês... Porque eu escuto nas esquinas, eu escuto nos bares, lá na mercearia, na botequinha onde eu estou comprando, que está péssimo, que está ruim, não sabe o que esse pessoal está fazendo com o dinheiro. Mas, liga para cá e diz, olha, eu não preciso se identificar, não. Eu estou dizendo que está assim, 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 e está ruim, está péssimo. Mas não. Aí, quando faz um áudio, faz um áudio distorcido. Me fizeram um áudio para falar sobre um trabalho do professor Carlos, que recuperou uma casa. Ele fez a reforma de uma casa, de um cidadão, e muito legal. Que o professor Carlos já fez outras casas. Que o professor Carlos ajuda as pessoas com medicamento. Quando chega lá e diz, professor, ele não tem nada de comida. Ele dá comida. Não é paliatrismo, não. É porque ele é aquele cara lá que foi um cara de necessidade, que passou necessidade dentro do... Na vida das pessoas que não têm uma renda, que não é seu filho de rico. E nem nunca foi prefeito. Porque quando fica prefeito, enrica rápido. Quando vira prefeito, compra apartamento, restaurante, fazenda, avião. E quando é presidente, compra até joias. Não recebe, né? Recebe até joias. Quando é deputado, anda dentro da cueca, no sapato, nas bolsas, nas malas, nas caixas. E aí, assim. Mas o professor Carlos, não. Ele tem ajudado muita gente. Ele vai lá, colhe aquela informação daquela pessoa necessitada. Aí ele tem os amigos dele. Aí ele vai lá, fulano, me ajuda aí pra me ajudar fulano. Uma pessoa minha que tá necessitada. Ah, tá. Pronto. Aí ele faz uma vaquinha. Vamos chamar vaquinha. Né? Até um dia perguntar de onde vinha tanto do dinheiro. Não. Vem de ajuda. Campanha. Quem tem amigos muito poderosos, feitos já aí, Bolsonaro, arruma milhões. E quem é da classe aqui embaixo, né? Aí recebe, arruma pra comprar 500 tijolos, 10 sacos de cimento. E aí vai, mas vai ajudando dentro das possibilidades. E precisa distorcer a voz pra dizer isso? Não. Alguém que não faz, quiser se doer, se doa. Alguém que só sabe receber o dinheiro e colocar no bolso, achando que no dia da próxima eleição vai lá e pega de madrugada ali, visita aí. Não vote nesse pessoal. Esse pessoal não tem obrigação com vocês. Eles agem de acordo com eles. Eles agem de acordo com eles. Eles agem de acordo com eles. Ok? Esse programa, ele tem o apoio da Tik Tok Lanchonete. É lanche de refeições, gente. Quentinha você compra a partir de 10 reais. Qualquer salgado é 2 reais. É ali no Vila Nova. Se você quiser ir lá conhecer a estrutura, ver como é que seu salgado, sua alimentação é feita, vai lá. Não tem problema esse negócio, nada escondido lá não. Entra e diz, eu não quero olhar aqui como é que é. Você vai olhar, vai fiscalizar. Você é o fiscal. Você vai lá e dá uma olhadinha aí. Então vamos ouvir a vinheta do Tik Tok Lanchonete. Alô, Maracajaú! A Lanchonete Tik Tok. Lanches e refeições. Faz o seu melhor lanche. Servimos pastel, coxinha, cachorro quente, enrolado, pizza, bolo e tapioca recheada. Temos também almoço e quentinha, sucos e vitaminas. Faça seu pedido através do telefone WhatsApp 994009543. Delivre com entrega grátis. Isso mesmo, delivery com entrega grátis. Através do telefone WhatsApp 994009543. A Lanchonete Tik Tok, lanches e refeições. Está localizado no Conjunto Vila Nova, Praia de Maracajaú. Alô, Maracajaú! Alô, Maracajaú! Lanches e refeições, faz o seu melhor lanche. Servimos pastel, coxinha, cachorro quente, enrolado, pizza, bolo e tapioca recheada. Temos também almoço e quentinha, sucos e vitaminas. Faça seu pedido através do telefone WhatsApp 994009543. Delivre com entrega grátis. Isso mesmo, delivery com entrega grátis. Através do telefone WhatsApp 994009543. A Lanchonete Tik Tok, lanches e refeições. Está localizado no Conjunto Vila Nova, Praia de Maracajaú. Bom dia, Irã, bom dia, JB, JB, né? Bom dia pra todos. É esse problema do dinheiro do turismo. É um problema, Irã, que em 2006, eu enfrentei uma crise aqui, política, porque eu fiz essa cobrança. Naquela época, todo o dinheiro arrecadado, se não me foge a memória, era R$ 3,00. E toda a arrecadação ia pra colônia. E eu criticava. Eu sempre fui um crítico de coisas que eu vejo que não tá legal, que não é legal, que não é assim que funciona. E foi um movimento. O prefeito da época disse, olha, fulano, quero o presidente da colônia. Eu quero todo a prestação de conta pregado aqui na porta. Pregado na porta da colônia. Nunca colocaram. Nunca ninguém explicou pra onde esse dinheiro vai. Depois tiraram da colônia e jogaram direto pra... Não sei se vai pra Secretaria de Turismo, não sei se vai pra prefeitura, já direto pra lá. Mas em benefício não vem. Porque ninguém vê nada aqui. Aqui não tem nada que... O ex-prefeito Luiz Eduardo trouxe aquele programa do Katsuf. Uma vez só. Não funcionou. Fez um São João aqui que era o maior... Foi um dos melhores São João... Aliás, o melhor São João de Maracajaú foi um só que ele fez. Na primeira gestão dele. E não foi mais. Quer dizer, deu aquele pontapé inicial... Aí você disse... Agora vai decolar. Agora vai ser bom. Nada, 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 nada não funcionou. Desaprenderam. Então, esse dinheiro que seria muito bom, seria muito justo, não é? Se um vereador souber, se o secretário de turismo quiser dar uma explicação, é a verdade pura. Explicação para o povo. Qualquer secretário. Quem sabe um dia a prefeita chega aí e diz assim... Faz uma fala, faz um vídeo. E diz, olha gente, o dinheiro que é arrecadado com o turismo não vai tanto pra canta e tal e tal e tal. E está explicado assim. Mas é um tabu. Ninguém fala nisso. Então, fica suspeito o negócio. Um pergunta para o outro e tu sabe, não, não sei. Eu vi no programa do professor Moreira, um excelentíssimo programa que ele fez lá com o professor, professor Anderson. Eu até comentei isso aí. Um excelente programa. Com esclarecimentos. É um homem formado, coronel, advogado, o professor também é muito bem instruído. Tem um vocabulário mais recheado, né? Mais bonito. Eu não, eu sou analfabeto mesmo. Aí eu levo logo na larga. Eu cobro, eu peço, eu falo o que o povo fala. A língua do povo. Por isso que o nome desse programa é a voz da comunidade. Que a comunidade fala assim, igual a mim eu falo. Igual a mim. Ah, está ruim. Tem gente que vai até mais longe. Eu só faço dizer que está ruim. Está ruim, está ruim, está ruim. O que é que eles estão fazendo? Eu digo, rapaz, eles estão... Estão uma boa. Estão curtindo. Nesse momento. E se você não tiver cuidado, vai curtir outro momento. Porque nós vamos ter mais quatro anos. Gente, vamos pensar. Eu não estou fazendo campanha para ninguém, não. Nós temos um... Olha, o vereador é tão responsável quanto o gestor. Que é o vereador que leva os problemas do município, do distrito, para o gestor. É eles que têm o canal direto. Se eu fosse falar com a prefeita, eu ia chegar lá, prefeita, eu estou com minha luz atrasada, estou pedindo... O meu bujão está... Era isso que ela ia querer ouvir de mim. Mas se eu dissesse... Prefeita, a minha rua está esburacada. A praia está escura. As crianças estão indo para o colégio, estão voltando porque não tem aula. Porque a falta de professores. E os professores que saiu num vídeo aí que estava... Os professores concursados estavam voltando. Não voltaram. Nem vieram. Imaginem voltar. Que é um crime... É um crime... Humanitário. Ver uma criança sair de uma creche de meio-dia, onze, onze e meia, em um só escaldante. Por que não fica o dia todo naquela creche? Para a mãe poder trabalhar, para o pai poder trabalhar. Para aquela criança ter uma área até higiênica, com mais cuidado, com brinquedos ali. Por quê? Porque dá custo. Mas será que o município não teria condições de fazer isso? A criança entraria de sete horas da manhã, ou vamos dizer mesmo, oito horas da manhã, e sairia de quatro horas da tarde? Não. O que eu vejo é criança saindo de onze horas, onze e meia. Aí as mães saem no sol quente e voltam com aquela criança no sol. Aí outras vão chegando. Por que não reúne, não é creche? A creche não foi a creche, ela foi estudada para dar descanso e condições das mães de família e trabalhar. O projeto da creche foi esse. A criança entra de manhã e sai à tarde. Esse foi o projeto. Em muitos lugares tem. Natal. Nessa cidade, a criança entra de manhã e à tarde o responsável vai buscar. Aqui não. Aqui as crianças saem aí, meio dia em ponto aí. Aí vem prometer educação de primeiro mundo. Pelo amor de Deus, se não tem nem professor. Aí fez maquiagem. Foi maquiagem. Tudo que foi feito dentro de Maracajá foi maquiagem. Maquiaram a creche, que não é creche. Porque a criança chega de sete horas e vai embora de onze. A creche é interna. Manhã, manhã e tarde. Maquiaram. Ficou bom. Ficou bom. O colégio estadual. Me parece que é estadual aquele colégio. Colocaram a escola Varela Calvacante abaixo. Está ficando bonito. Está legal. Eu ainda acho que deviam ter feito aquela estrutura. E permanecer a escolinha lá, que era uma escola centenária. As primeiras pessoas começaram a fazer o primeiro nome ali. Não tinha cem anos ainda não, mas já tinha mais de cinquenta anos. Maquiaram. Fizeram a maquiagem que foram fazer um mercado. Ora. Foram fazer um mercado. Foram fazer um mercado público. E o mercado público terminou em quatro teosques. Só tem um funcionando. As outras pessoas não estão querendo nem ir, porque não acham nem condições de venda ali. Vender o quê? A quem? Se for à noite, botar um negocinho gelo, uma cervejinha, botar um solvete. Não vai. Um açaí não vai, porque a frieza está tão grande que congela. Congela até a água que pedir para botar na mesa. Se for meio-dia, o sol escaldante não deixa. Se tiver chovendo, Deus nos acuda. E aí? Cadê o mercado? Quer dizer, for fazer... Tem uma história. É um pouco compridinha. Mas vale a pena contar. É. É. Esse tipo de maquiagem que fazem, que depois se perde na planta e nada faz. Né? Diz que um cidadão, ele era muito inteligente. Ele... Ele tinha o poder de fazer as coisas. E chegou um... Numa cidade onde tinha assim, mestre dos mestres. O cara que sabe tudo. Acha que sabe tudo. E quando ele está lá conversando com o cara, aí chega uma senhorinha e diz, me dá uma esmola. Ele olha assim e diz, não, eu não tenho dinheiro para te dar, mas eu posso deixar você uma senhora bem jovem. Você quer? Quero. Só que o cidadão lá, ele era ferreiro. Aí ele coloca cavão aí e assopra bem ou foge aí pra... E quando está bem vermelhinho, jogou a senhorinha dentro. A senhorinha botou em cima lá do balcão, bateu... Ficou uma menina de vinte e poucos anos. Ora. O mestre dos mestres, que achava que sabia tudo, chegou em casa e disse, mamãe, vamos ali. Chegou lá, tocou fogo, botou a coroa dentro e está aí aquela caatinga de couro queimando. E depois foi lá e bateu, bateu e bateu e não deu nada e ele foi atrás do cidadão lá, o outro mestre. Diz, mestre, eu fui fazer aquele trabalho com mamãe, não deu certo não, ó. Aí ele disse, vamos lá ver. Aí quando juntou aqui, olhou e disse, rapaz, pra fazer tua mãe de novo não dá certo não. Agora dá pra fazer uma macaquinha, vai. E se faça. O mercado. Botaram a estrutura do mercado abaixo. Olha, como regrediu. Aí fizeram quatro eosca. Aqueles quatro eosca, podia ter feito aqui, na... Nessa, onde ia ser uma praça dos pescadores. Aqueles eosca era pra ser ali. Praça dos pescadores. Mediram e veio e mediram de novo. Ah, pelo amor de Deus. Vocês estão enganando o povo. Essa é que é a verdade verdadeira. É a minha amiga Fátima Braz. Bom dia, minha amigona. É... JB, ele tá sempre na audiência, né? Tá aqui. Sempre mandando aqui um exalou aqui pra gente aqui. É isso aí, gente. Ele tá mandando um bom dia pra mim. Bom dia pra você também, meu querido. Obrigado aí pela audiência, viu? Tá certo? É... Então, é isso. As pessoas têm que prestar mais atenção nos seus direitos. Cobrar. Cobrar. Olha, é... Temos um... Temos também um programa. É o Bate-Papo. O Bate-Papo é todas as quarta-feiras, às dezenove horas, apresentado pelo jornalista Irã Júnior. É? É um programa onde os amigos trocam ideia e dá a sua opinião. Participe pelo telefone 994-829-967. Anota aí. 994-829-967. Aí você fala lá, Irã, isso assim, assim. É Irã Júnior. É um grande jornalista ele. O menino é jovem ainda, mas vai ganhar do pai, Irã Costa. Porque ele é bom também. Muito bom. E essa moçada jovem tem mais experiência, tem... Não é? As pessoas mais antigas vão aprendendo no dia a dia. E essa moçada parece que já nasce aprendida. Não é? Olha, meu amigo Jackson aqui. Está fazendo faculdade já. Está bem pertinho de se formar. É legal demais estudar, viu, gente? Garotada, estudar. Estudar. Senhores gestores, dá condições para a turma estudar. Estudar. Olha, eu estou mandando um alô aqui para o meu amigo Júnior de JSI aqui na Ponta dos Anéis, rapaz. É Júnior aqui, é da pousada. Meu amigo None. None estava lá de novo, pelo amor de Deus. A turma tira o couro de None, né? E meu amigo Júnior, filho da minha amiga Luzinete. Luzinete de Cadinho, né? Mora lá na Maloca. Minha amiga Iva. Alô, Braulo. Alô, professor Carlos. Também mando um alô para o meu amigo Isaia. Isaia é um dos maiores empresários na compra de peixe, lagosta e camarão em Maracajaú. É um menino muito bom, viu? Cresceu com o seu próprio trabalho, né? Quero também dar um bom dia para meu amigo novo e sua esposa Rosa. Lá no Rosa de Saron. Lá no Rosa de Saron. Eles estão trabalhando. Olha, você assiste os programas da Litoral FM pelo telefone 996-94-4007. Você liga e participa, tá ok? Você liga e participa. Deixa eu ver aqui para quem mais eu vou mandar um alô. É, professor. Guedes. Guedes é o homem do churrasco aí, ó. Também manda um alô para o meu amigo Paulo de Cruz. Paulo de Cruz e meu amigo Toninho, né? Eles dois ficam batendo papo ali. Aí vai chegando. Aí chega Cuca, chega meu amigo Raimundinho. Não há galera que se reúne ali e faz a festa. meu amigo bigode, meu amigo bigode da padaria São José e dona da Luz, é a esposa dele. Minha amiga Priscila Samara e para as atendentes também, né? As meninas ficam lá no balcão lá atendendo a todo mundo. Porque o pessoal que vai comprar, elas fazem um atendimento de boa qualidade, viu? Deixa eu ver aqui, meu amigo, meu amigo, a Samuel. Samuel, eu não posso deixar de mandar um alô para ele, não. E sua esposa Edilma. Meu amigo gringo e sua esposa Edna e todos da família. Quero mandar um alô para meus vizinhos lá do Vila Nova, né? É, Maloca, Conjunto São Luiz. Um alô especial para meu amigo, para meus amigos da Rua do Penteado. A Rua do Penteado é aquela ruinha ali que sobe, e que tem aquela ladeira ali de Daniel. Mas ela é conhecida como a Rua do Pentei. Quem batizou essa rua com esse nome aí? Pentei, né? Pentei de Penteado. Olha, Pentei o cabelo. Pentei, ó, preste atenção, ó. A pegadinha. Rua do Penteado, né? Conhecida como a Rua do Pentei. Pentei. É a Rua do Penteado. É, minha amiga Jô, essa Jô é demais, viu? Manda também um alô para meu amigo Kinka e todos da família. Tá certo? Então, se sintam abraçados, se sintam em casa. Essa, essa rádio é a rádio da comunidade. Essa rádio é de vocês. Essa rádio é de vocês. Irã Costa está no bairro Pranalto, lá em Seramirim, ó. Tá na audiência, é. Olha só. JB está. Ele está na cidade, é. Zucanabahia, Rafa. O programa vai longe. Esse programa vai longe. Esse programa é ouvido em São Paulo, né? São José do Mipimbu, minha amiga Kátia, minha amiga, minha comadre, né? Kátia é minha comadre, minha comadre Maria. Eu tenho dois irmãos lá em São José do Mipimbu. Tenho um irmão lá em Cajupiranga, né? Então, é isso. É um programa muito bem ouvido, ó. JB está na Bahia. Ele disse que a audiência está ótima. Então, é isso, meus queridos. É isso. A gente tem... É, Antônio Carlos Félix. Bom dia, meu amigo. Bom dia, professor. Está tudo certo, está tudo legal, está tudo tranquilo. Está tudo na paz. Vai fazendo aí para ir ensinando essa moçada como é que faz. A formiguinha trabalha... Chega uma, vê aquilo ali, aí chega as outras e ajuda a levar uma folha do tamanho de uma folha de jornal. Mas porque a união faz a força. Um dá um pontapé e o outro corre atrás. E o outro corre atrás e vai fazendo também e ajuda e assim a comunidade cresce. Olha, pessoal. Hoje... Quarta-feira, dia de futebol. Eu quero falar aqui sobre a lei 14.438 de 22, do ano de 2022. É a reposição salarial dos enfermeiros. Está certo? É porque está havendo assim... Está havendo assim um movimento, um esclarecimento ao pessoal... Como que essa lei foi criada pelo município? Não foi. Eu tenho até um editorial que diz assim... Lei de complementação do piso salarial para os profissionais da saúde. Enviamos hoje... O projeto de lei da autoria do executivo municipal para a Câmara Municipal que dispõe sobre o pagamento... da complementação do piso salarial do piso salarial do piso salarial para os profissionais da saúde em Macharanguape, que inclusive incide de valores retroativos dos meses de maio, junho, julho e agosto deste ano. São recursos complementares para o pagamento do piso de enfermagem que foram programados aos fundos estaduais e municipais de saúde pelo Fundo Nacional de Saúde do Governo Federal. Faltava esse dispositivo nos municípios e estados para viabilizar para a viabilização da concretização do novo piso. A administração municipal fez todos os esforços dentro dos prazos legais para agilizar ao máximo. Agora acreditamos que será tramitado rapidamente com nossos vereadores, afinal, é um benefício concedido para os profissionais que mais se sacrificaram e ficaram expostos na época da pandemia. Eles merecem demais. Certo. Agora, preste atenção. Não é... Não foi projeto do município. É o dinheiro que vem do fundo do Ministério da Saúde. Está entendendo? Em 2002, o presidente Jair Bolsonaro... Aliás, foi o Congresso, né? Congresso. Aí o Supremo, parece que o Supremo vetou, porque ia dar um abalo, não sei o quê. Houve uma briga lá, de cachorro grande. E só agora chegou ao Estado e aos municípios. Mas não dá para dizer, olha, gestão minha foi para o projeto meu, foi eu que fiz, foi eu que mandei. Não, na festa, vamos dizer, o Estado e o município são os garções. Vão apenas servir o prato. Porque já foi, o direito já foi dado. Então, se vocês não tinham pago ainda, não sei de quem foi a responsabilidade, mas que esse dinheiro já veio, já faz mais de um ano. Está certo? Então, não vamos fazer oba-oba em cima disso. É só cumprir o que a lei manda, cumprindo o que a lei manda, o direito do profissional da saúde, já resolveu o problema. Já resolveu o problema. Está certo? Sem muita festinha, no parquinho, sem levar isso para os palanques. É dizer, olha, pessoal, os profissionais de saúde que têm o direito de receber, todos vão receber, que já está tudo legal aqui, está tudo legalizado. Era só um problema de legalização. Então, vamos repartir agora, não é? Dá o direito. Você tem o direito do suplemento salarial, vai receber, e é a partir de hoje, né? É. É, 20. 20 de agosto. A partir de hoje. Eita, moçada, hoje vai encher o bolso de dinheiro. O bolso, graças a Deus, todos os dias eles enchem. Mas o bolso de dinheiro. Não se esquece de comprar os salgadinhos da TikTok, hein, gente? Vamos ajudar também aí, ó. Pois é isso. Olha, são nove horas e trinta e quatro e trinta e cinco minutos, né? Vai mudar agora, eu já arredondei. Na praia de Maracajaú, Rio Grande do Norte. É município de, é distrito de Macharanguape. Cidade sofrida. Devia estar por cima, né? São Miguel de Gostoso tá dando canga-pé lá. Rio do Fogo, olha. Rio do Fogo tem vinte e poucos anos. Noventa e quatro, o Rio do Fogo ainda era distrito de Macharanguape. Acho que foi noventa e seis que houve a emancipação. Ah, já ganhou de Macharanguape de dez a zero. E é porque chegou lá uns prefeitinhos lá que passou a pôr a quenga. É, já também, já lá também, já. O pessoal lá também já foi afanado. O pessoal lá também já, já sofreram esses desvios de dinheiro. E o problema é quando termina a gestão. Mas eu quero mandar um, 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 meus parabéns, né? Os meus parabéns. É, pra todos os aniversariantes de hoje. Dia de hoje, vinte de setembro. Eu falei vinte de agosto, é vinte de setembro, viu? O dinheiro de vocês vão sair hoje, pessoal da saúde. Vinte de setembro. Vinte de setembro vai todo mundo encher o bolso de dinheiro. Rapaz, a caixa d'água caiu lá no Recife. E matou até gente, ó. Aí o menino escreveu aqui. E, 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 é, e também brevemente cairá, é, e breve, e também brevemente cairá em Maracajá-U. Mas a omissão dos, dos responsáveis é uma irresponsabilidade sem limite. Aí, fala um pouco mais disso tudo. Botou aqui, caixa d'água caiu lá no Recife. É, e também brevemente cairá em Maracajá-U. Olha aí, pessoal, responsável por esse, é, por esse sistema aí de caixa d'água, né? É, aí o, o, o ouvinte colocou aqui também, brevemente cairá em Maracajá-U. Mas a omissão dos responsáveis é de uma irresponsabilidade sem limites. Verdade. Tá aí. A pura verdade é essa. Olha, a, 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 a litoral, o sistema litoral de comunicação, né? Teve o Web, a, a oitenta e sete, é, e esteve, esteve, é, fez a transmissão, né? Fez a transmissão de uma final lá em Ceará-Mirim, rapaz. Pois foi São José das Matas contra o Goiás. Pois foi um time assim, mais ou menos, né? E, e foi, foi, foi pros pênaltis. É, eu tava assistindo lá e doido pra ver o gol, pra ver Irã. Irã era, Irã é o repórter, Irã tá em todas as paradas. Irã tá na igreja, Irã tá no, tá no campo de futebol, tá lá na festa junina, tá no carnaval, tá. Aonde o povo está, o sistema litoral está junto, né? É, vai na hora, vai na frente. Quando o pessoal chega, o sistema litoral já se encontra lá, marcando presença, a presença dos, dos, dos participantes. É corrida, é, 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 é uma evolução. É a evolução do jornalismo. E com credibilidade, né? Aqui ninguém inventa história. Aqui não é faz de conta, aqui aconteceu. Aqui aconteceu. E se aconteceu, virou notícia. Não é isso? Aconteceu, virou notícia. Deixou de fazer, o povo reclamou, virou notícia. Não é verdade que o município está precisando de uma boa, é, uma roupagem nova. Não é fazer um, um, um alinhar, um alinhavar e, não é? Não, não é. Isso não é certo. Alinhavar, fazer de conta que fez. Olha, essa gestão, eu quero falar da gestão, porque o que está acontecendo agora, no momento, é a gestão. Preste atenção, aqui em Maracajá, o prefeito, o ex-prefeito Luiz Eduardo, hoje deputado estadual, fez, 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 fez pouquinho, mas fez. Ele calçou uma rua lá no conjunto São Luís, ele, 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 calçou a, o Vila Nova, do Ai Ruas, né? Fazendo, circulando. Ele calçou, onde mais, meu Deus? Só. É, é só isso mesmo. Essa gestão atual, através do, do Ministério de Desenvolvimento, que tinha como ministro, o senador Rogério Marinho, jogou dinheiro aí, com, como quem bota capim pra, pra burra. Era dinheiro demais. Pra calçar, o dinheiro, também o dinheiro já veio pra, pra, não, você vai fazer uma obra que o povo veja, e vai dizer que foi eu que mandei. Que é pro povo votar em mim. E assim foi feito. Não foi dinheiro do município. Foi um dinheiro que já veio pronto de Brasília para aquele fim. Então, calçaram aquela rua, eu chamava a rua das, das sete lagoas, né? Ali na lateral do, do Ibama, do Idema. E calçaram aquela rua que dá acesso à praia, pela lateral da, da, do restaurante lá. E pronto. Aí vamos à maquiagem. Na administração, Luiz Eduardo, fez a maquiagem da, da creche, fez a maquiagem do colégio. E organizou a praça, a, a quadra. Nessa, 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 botaram, nessa, nessa gestão. Aí, não, Luiz Eduardo também botou o mercado abaixo. Aí fizeram a questiósica. E, e foi assim, gente. Foi uma coisa, é, sem pé e sem cabeça. Uma maquiagem. Prantado, feito, novo, da administração, não existe nada. Só os calçamentos. Agora, eu vi uma vereadora, a vereadora Daia, não conheço, mas tem muito respeito, por todos, por todas as autoridades, é, pública. Ela fez um requerimento, que eu fiquei, não é? Eu fiquei, pô, 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 e é legal isso aí? É uma quadra de esporte. Esquendou Marculino. Foi sexta-feira passada que ela fez esse, essa fala. É uma quadra de esporte. Ela quer, ela quer, transformar a, a, a quadra de esporte em uma quadra para festas. Para festas. Porque tem a festa de São João, tem a festa de Ano Novo. Essas festinhas. E tem as campanhas políticas, não é? Tem uns arrumadinhos, tem aquelas festinhas que é feito, quando já está perto da campanha. Agora, me diga uma coisa. O moleque está em casa, aí ele tem uma bolinha, ou o amigo dele tem uma bolinha. Ele não tem dinheiro para ir para a festa. Muitas vezes ele não tem roupa suficiente para se apresentar em uma festa. Mas ele pode correr de calção atrás de uma bola lá na quadra, não pode? O que é mais valioso para a, para a comunidade, para a população? Uma quadra de esporte, aonde dali pode sair até um profissional. Ou fazer um palanque, aonde seria uma quadra de esporte. Fazer um palanque. Para a festa. Eu, 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 viu, vereadora? Não gostei dessa ideia aí, não. Não moro lá. Mas, é, pertence ao nosso município. Eu espero que as pessoas não, 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 proteste. Ah, quadra de esporte. O esporte hoje é... É o fundamental para a criançada, para o exercício, para ocupar a cabeça daquela criança, ele tem um lazer dele. A senhora faz um requerimento para fazer uma praça de eventos. Aí fica show de bola. Fica a quadra de esporte e um, uma praça de eventos. Olha. E a senhora já conta com o meu pequeno apoio, né? É o que eu posso fazer aqui, parabenizar. Parabéns à vereadora Daya por essa atitude, por, não é? Uma praça de eventos. Agora, desmanchar uma quadra esportiva. Para fazer um palanque, para fazer uma praça de eventos, aí eu estou fora. É zero. É zero. Outra coisa. Em todas as praças... Da vereadora Daya também. Em todas as praças do município, eu faço um parquinho de madeira. Faz criança brincar. É louvado, é. Agora, onde é que tem, dentro do município de Macharanguape, onde é que tem uma praça... Uma praça... Que dê possibilidade de ser instalado um parque para as crianças. Diga aí. Aqui em Maracajal não tem. Aqui tem uma área de pasto para animais. Apesar das leis que proíbem animais no meio da rua, aqui é só o que tem. E os animais vão comer aquele capimzinho que surge ali, né? Macharanguape mesmo. Só tem aquela praça no centro ali, em frente à igreja. Que não é também essas coisas todas, mas pelo menos tem banco para se sentar. Não sei onde é que a vereadora está sonhando com fazer esses parquinhos de madeira para as crianças brincarem, não. Faça um projeto para as crianças ficarem na creche. Você chegar de sete horas da manhã e sair de quatro horas da tarde. Aí, ó. Parabéns. Lá eles brincam. Lá tem até parquinho nas creches. Se alimenta. Está num lugar higienizado. Está no meio da rua, à toa, brincando com... Porque não tem brinquedo. Filho de pobre não brinca com brinquedo caro, não. É só... E quando dá um brinquedinho... Eu, dia das crianças, eu comprava. Eu comprava uma... Eu comprava com o meu dinheiro mesmo. Eu não pedia nada a ninguém, não. Eu não gosto de pedir, não. Aí eu comprava com o meu dinheiro mesmo, ó. Aí eu comprava aqueles brinquedinhos. De cinco, de dez. Olha, no outro dia, quando eu passava, os pedaços estavam todos. Eu disse que eu já não vou mais fazer isso. Aí eu levo lá pra casa. Aí eu dou... Eles passam o dia todo dia se alimentando. Eu faço muito salgado. Eu faço... Churrasco. Eu faço aquele frango com arroz. Dona Maurina faz bonitinho lá. Alô, dona Maurina. Está lá em casa fazendo... Pessoal, ela está lá preparando a comida de vocês, viu? Vocês, a partir das onze horas, podem ligarem. Que já tem comida pronta. Hoje nós temos frango... Frango guisado, frango frito, né? Que é o frango passarinho. Temos... É... Paçoca de carne de sol com linguiça. Olha que legal. É... Ela pega a carne de sol e associa a linguiça dentro e faz aquela paçoca. Fica só de bola. Pra comer com o feijãozinho. Só ela sabe fazer aquelas comidas. É muito boa. Temos a carne, né? É... É... Bisteca de porco. E é... É um montão de coisas. Vai lá. Liga lá. Liga no 994-009543, né? Aí você vai pagar dez reais somente. Não paga a taxa de entrega. E é ótima alimentação. Tá certo? E a partir das dezesseis horas, você tem o melhor salgado pelo melhor preço. É Tik Tok. Lanche e... E refeições. Então, é assim que funciona. Vamos trabalhar, vamos fazer projetos que sejam bons para o povo. Não vamos fazer projetos só porque o outro fez... Eu queria até falar sobre um assunto que o professor, o vereador Bidinho, ele criticou o secretário Bahio, que é do meio ambiente. Porque estava o lixo no lençol freático, porque não sei o quê. Vereador, quando você era pré-candidato, você limpava aquilo ali. Eu fui com você. Foi uma galera. Eu sei o nome de tudinho que estava lá. Nós limpamos. E você agora não é vereador? E por que você não pega aí uma meia dúzia de meninos aí que estão querendo ganhar um trocadinho extra e não faz uma limpeza ali e não chama o trator da prefeitura que você tem autoridade para isso? Não é? E não faz a limpeza, velho. Nem ambiente com lixo? Não sei. Não sei. Aquele lixo ali sempre existiu. Não é lá em cima das dunas, não. É ali naqueles... Ali naquelas casas por ali, aquelas casinhas. O pessoal ali joga o lixo ali. Que devia não fazer isso. Devia não fazer. Eu ajudei a limpar. Você foi lá. Até você queimou. Agora que eu lembro que você deixou o mato secar, botou o lixo por ali e a noite você foi lá e queimou. Fez contra... Não foi o correto. Queimou. Agora, é assim, está entendendo? Fazer política com despeito, querendo acabar com o outro moralmente, é verdade que a Secretaria do Meio Ambiente não está funcionando aqui em Maracajá. Os riachos estão cheios de lixo. Aí sim. Aí é o Meio Ambiente. Junto à Secretaria de Serviços Urbanos, que as duas andam aparelhadas. O Meio Ambiente envia um ofício para a Secretaria de Serviços Urbanos e a Secretaria de Serviços Urbanos manda que o pessoal da limpeza vá lá e faça aquela limpeza geral. É assim que funciona. Fica mais prático. Fica mais prático. São nove horas e cinquenta e três minutos em Maracajá, ouviu, gente? É. E o programa Voz da Comunidade está chegando ao seu finalzinho, mas sempre cobrando, sempre dizendo para as pessoas que não tenham medo de fazer a sua denúncia, aquilo que está faltando, as suas cobranças, porque somos nós que pagamos a todos os políticos, os gestores, os vereadores, todos são eles que recebem o nosso dinheiro, viu? Olha, eu quero mandar um alô para meu amigo Edson, né? Minha amiga Marilda. Tem a Ana Júlia, né? É uma bebezinha que eles tiveram agora. Acho que não está nem com um mês. Acho que é Ana Júlia o nome dela, se eu não me esqueço. Né? Então, é isso aí, minha amiga. Eu não tenho que lhe visitar aí porque... Meu amigo Edson. Porque, você sabe, né? Minha luta aí, eu estou construindo e estou fazendo uma coisa, fazendo outra. Quando chega a tarde, eu já estou pelo... Estou precisando de trabalho, mais trabalho do que descanso. Tá certo? Mas, Deus proteja vocês todos aí. Eu quero mandar um alô para todos os meus filhos, né? Olha, pessoal, Maracajáu agora tem a melhor pizzaria que estava precisando, né? É a pizzaria do Nobre. Você liga, eu estou até sem o número do telefone agora, mas você liga e pede sua pizza em casa. É uma... É uma réplica da pizza da Cabulosa. É o mesmo ingrediente, é o mesmo sabor, tá certo? Então, você comer uma pizza lá da pizzaria do Nobre, é igual comer uma pizza da Cabulosa. É a mesma massa, é o mesmo sabor, é a mesma qualidade. Muito boa. Eu recomendo. Então, minha gente, Deus proteja todos vocês, tá certo? E obrigado a todos que participaram do programa, né? Minha amiga Fátima, Irã, JB, Carlos. Todos vocês. Todos vocês. Meu amigo Dom Mar, rapaz. Um bom dia para você, meu querido. Tudo legal, tranquilo, né, Dom Mar? Estamos aí, estamos na luta por um dia melhor, que espero que chegue logo, né? Porque ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Mas aí, Deus é muito bom. Deus, Ele muda. De minuto em minuto, Ele dá uma mudada. Você vê, a gente está no sufoco danado. Comprando carne de 30 contos, gasolina de 10, óleo de 10, de 12. Aí, chega um cidadãozinho lá, rapaz, onde o pessoal malhando o homem e tudo. Presidente pela terceira vez. Tá aí, ó. Eu fui abastecer gasolina de 6 e 9. Eu digo, vixe, está cara. E está caro, sim. Mas também, outro dia, eu abastei de 5 e pouco. Quer dizer, é o mercado. Mas eu compro óleo de 5, 6 contos. Eu compro carne de 20 contos, 17 contos, 18 contos. É porque eu sou antigo, por isso que eu falo contos. Mas é real. Tá entendendo? Então, é isso. Não está dando certo, muda. É só mudar. É só mudar. Analisa. Todo mundo tem a chance de fazer o certo. Não quer fazer o certo. Agora, não adianta, depois, em paliatismo, achando que o eleitor é babaca. É a palavra correta. Tá certo? Minha gente, eu me despeço de vocês, nessa quarta-feira, às 9 horas e 58 minutos, prometendo voltar quarta-feira, às 8h30, às 10 horas, com o programa Voz da Comunidade. Tá certo? Mostrando, dizendo, cobrando, falando aquilo que vocês queriam falar. O que vocês querem falar. Ok? Não fica mais aperfeiçoado, porque vocês não participam. Mas é fácil. Quando vocês quiserem participar, você participa pelo 996-94-4007. Liga, que eu lhe boto no ar, ou leio a sua mensagem sem lhe identificar. Tá certo? Um bom dia para vocês, e até na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Tchau. Acabamos de apresentar Voz da Comunidade, que volta próxima semana. Até lá! Você me sintoniza, e a gente então se digita, nessa estação. Perdida no baile com a pura maldade, pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe. Que a filha é bandida, que faz sacanas, saiu com as amigas, só chega mais tarde. E só chega mais tarde. O que é que ela quer? O que é que ela quer? E novinha quer sentar pros cria, pede putaria, então vou te dar. E gostosa, toda delicinha, ganheceu o dia, ela só quer sentar. O que é que ela quer? O que é que ela quer que eu vou te dar? Ela pede pros cria, dá tapa na raba, na hora que ela quer sentar. Vem, bebê, vem, bebê. Vai, bebê! Ela pede pros cria, dá tapa na raba, na hora que ela quer sentar. Taca o trompete, bebê! Meu amigo Consuelito do Maranhão estourou, bebê! Petinho Arrochoso do Brasil, sucesso e promoções! Baredão do Rú...